Oi galera, tudo bom? Eu sou a Mariana Nery, vocês lembram de mim? E o Ubi Drops de hoje está muito especial. Há quatro anos atrás, se iniciava uma jornada no canal da Ubisoft Brasil. A ideia era fazer um programa para levar as novidades mais incríveis do mundo da Ubi para você. E quem sabe, te divertir um pouco. E foi assim que surgiu o Ubi Drops. Muitas pessoas passaram por esse cenário, mas só uma conseguiu ficar. Talvez as pessoas não tivessem muita opção de escolher, porque a menina meio que obrigou a equipe a deixar ela apresentar. Mas o importante mesmo é que depois de anos, a Ubisoft orgulhosamente apresenta o Ubi Drops número 200. E com vocês, ela que conquistou o público com a sua beleza, sua simpatia. Ela que é carismática, maravilhosa. Vamos gravar logo. Pera, desculpa gente, desculpa, desculpa. Fala galera do canal da Ubisoft Brasil. Eu nem acredito que eu estou aqui com vocês hoje, depois de quatro anos apresentando o Ubi Drops. Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que assiste a esse canal, que assiste a esse programa incrível. Que deixou o seu like, que deixa o seu like muito gostosinho. E que curte as novidades da semana que a gente vem contar aqui para vocês. É um prazer fazer esse programa e é um prazer mais ainda o que é a gente ficar nessa coisa aqui maravilhosa, eu e você. Muito obrigada mesmo. Eu sou a Mariana Nery e esse é o Ubi Drops 200, sem a minha TV que vai vir na semana que vem. Né diretor? Então vamos começar o Ubi Drops 200 com a notícia incrível que teremos um evento de Halloween em Rainbow Six e ele já está disponível. O Operador Doc enlouqueceu e suas experiências bizarras se transformaram no Dr. Curse, um evento iradíssimo inspirado em Frankenstein, que vai levar você até o mapa do parque temático para caçar até cinco monstros no modo Monster Hunt. Nesse modo, a equipe de ataque é composta por cinco sleds. Cada um deles usa um dos três martelos criados para o evento e pode escolher um dispositivo. Um deles é inspirado no Jackal, que é para rastrear os passos, o outro no Pulse, que é para localizar os batimentos cardíacos e também tem do Leon, que é para revelar a posição de qualquer inimigo que esteja em movimento. Já a equipe de defesa é formada por Frost, Ela, Legion, Smoke e Capcom. Cada um só pode usar suas armadilhas, além de uma habilidade especial que os torna temporariamente invisíveis e mais rápidos. O que eu achei maneiro é que não tem armas nem câmeras nesse modo, ou seja, os atacantes vão estar tentando rastrear e matar os monstros e os defensores vão estar tentando ganhar tempo para fugir e levar a partida. Sete operadores também estão adquirindo skins assustadoras juntamente com acessórios de armas. Tudo isso só o quê? Só no Dr. Curse. E você também vai levar um pacote gratuito assim que fizer login no jogo, podendo ganhar mais dois outros pacotes se você cumprir os desafios especiais do Ubisoft Club. Dr. Curse é um evento especial e limitado, infelizmente, que rola até o dia 6 de novembro para a galera de Playstation 4, Xbox One e PC. Eu já disse, mas eu vou repetir, tá? Já está disponível, pelo amor de Deus, gente. Acabando esse vídeo, você corre lá e já começa a jogar. E na nossa aba comunidade, que na toda quarta-feira é ativada com uma quest do Ubidrops, que vocês podem tirar suas dúvidas e fazer perguntas, e a gente responde tudo aqui. Ó, o Waka Waka 7 respondeu o seguinte, vai ser preciso alguma atualização para o Rainbow Six? Eu ainda não joguei, salve. Então, Waka Waka, primeiramente um salve. E pra aproveitar esse evento, é só você atualizar o seu jogo e ser feliz. Já o Arthur Apolinário perguntou lá na nossa comunidade, vai ter alguns mapas novos ou vão ser os mesmos? Esse evento de Halloween, Arthur, vai te levar até o mapa do parque traumático, quer dizer, temático, mas ele está totalmente modificado e está muito irado. E o Luiz Carlos disse também, o Doc está parecendo o Nesk. Eu achei maravilhoso esse comentário. Inclusive, seria essa o mesquinho do Nesk em Rainbow Six? Mas não é só em Rainbow Six que está rolando evento especial de Halloween, não, viu? Na semana passada, a gente já tinha falado de Fames of the Other World, que está rolando em For Honor e também em Brown Hallam. Mas a novidade é que também tem evento especial em The Division 2, Trials Rising e Steep. Se você fizer login em The Division 2 até o dia do Halloween, ou seja, dia 31 de outubro, você vai levar pra casa um pacote de suprimentos assombrados. Totalmente de graça. E com isso também vai vir um equipamento temático. E se você entrar de hoje até o dia 5 de novembro em Steep, você vai conferir desafios semanais e eventos especiais e vai poder ganhar peças de roupas do Scary Jack. E o torneio Steep World Tour do mês está rolando e vai rolar, na verdade, até o dia 27 de outubro. E quem chegar nas grandes finais pode levar aí pra casa skins assustadoras. Já o especial Halloween Trials Rising vai rolar até o dia 4 de novembro e você vai poder levar itens e skins temáticos. E agora chegou a hora que o Bidrops 2.0 adora, que é Perguntas da Comunidade. A gente já lê um pouquinho, mas leremos mais, afinal, vocês gostam de interagir. E, gente, lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, ou você deixa aqui nos comentários do vídeo, nesse Bidrops, que a gente vai ler no próximo, ou toda quarta-feira a gente ativa a nossa comunidade com uma quest do Bidrops 2.0 e é só você perguntar lá, beleza? E o DarknubeBR12 perguntou quando o Rainbow Six vai ter um crossplay pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Nossa, olha, achei incrível a sua pergunta. Inclusive, eu me identifiquei muito com o seu nick, mas, infelizmente, ainda não temos nenhuma previsão para ter crossplay entre essas plataformas, infelizmente. Mas, quem sabe, um dia eu volte aqui e conte uma boa notícia pra você, beleza? E o 4KWNNub perguntou quando vão nerfar o invasor do For Honor. A gente aqui da Ubi não tem nenhum plano específico pra nerfar o invasor. Mas, todo finalzinho de temporada do jogo, comecinho do próximo ano, a gente publica no site oficial o balanceamento aí dos personagens. E por lá rola um artigo do equilíbrio do jogo e quais personagens mais mataram. Então, que rola o equilíbrio e também depende do feedback de vocês. Então, se vocês querem nerfar o invasor, é só vocês o quê? Darem muito feedback nas redes sociais e na comunidade, porque aí, comunidade, eu falei comunidade, eu falei comunidade. E o Camilo Rocha perguntou se o For Honor vai ter algum update novo ainda esse ano. Manda salve, primeiramente. Um salve, Camilo! Ainda não temos essa informação, meu querido, mas fica ligado no B-Drops, porque já já a gente vai ter novidades sobre updates em For Honor esse ano. E o B-Drops 200 vai ficando por aqui. Eu queria agradecer... Olha aqui, eu vou até fechar meu laptop. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. E vocês que assistem esse programa maravilhoso, gente. São mais de quatro anos fazendo isso daqui e é tudo para vocês. Então, vocês que merecem o meu like, muito gostosinho. E vocês merecem o meu compartilhamento, vocês merecem tudo nessa vida. Mas assim, também nunca te pedi nada, também não podia dar um like. Um beijão, até semana que vem. E ó, diretor, eu espero que minha TV esteja aqui, tá? Semana que vem, porque eu quero ler os comentários da galera aqui, ó. Na TV! Caraca, cara! 200, caraca! É 200! Editor, bota uma coisa assim. Paz! 200! Tchau, tchau! Tchau, tchau!